Larga de problema, feio polícia Fica pra dizer que viatura não anda Olha aí, sem sentir pouco Vai botar pra andar Vou pegar o rápido da viatura pra nem passar dela Tem uma faixazinha pra poder ultrapassar Esses daí são daqueles que mudam Me metem a caneta pra cima Vamos embora Pegando o vácuo Eita aí Sem 110 a viatura na frente Tem como eu quero saber a velocidade na verra aqui Mas o cara vai ultrapassar Se a viatura em cima de 110 a viatura foi Ficou 110, o cara passa aí 120 A chance na passadeira não se quebra a mola Eita porra Passou direto no quebra a mola Laje grande Oxe, de jeito que os caras vem passando quebra a mola Aí não dá não Tá tranquilo aí minha amiga É isso aí rapaziada Eu ia passar da viatura ali Mas eles foram sim embora É na hora da verra Puxa aqui Botar a luva por cima do casaco Botar a luva por cima do casaco Depois sai É isso aí rapaziada A gente tá indo ali no litoral Quando tiver chegando um perto eu volto com os vidas aí Errou